Olá, eu sou a Alexandra, sou advogada de profissão já há 25 anos. Não é por acaso que aqui estou, conheci o Wallace Lima a passada semana, fiquei gratificada pela presença e pelo conhecimento que eu pude ter desta pessoa fantástica. De imediato me deu vontade de comparecer aqui neste curso, tendo em conta também as últimas apelações do meu instinto e do meu coração, que é no sentido de alterar algo na minha vida. Aquilo que eu pretendo é, de facto, fazer algo mais que tenha a ver com a dimensão do meu ser, que eu sei que é imensa, e que tenha a ver mais com princípios, vertentes, que vão de encontro ao coração. Pela experiência que aqui tive, pelas pessoas fantásticas que nos rodearam, e pelos ensinamentos e conhecimentos que o Wallace Lima, com a sua experiência pessoal, os seus conhecimentos técnicos que mostram que são grandiosos, pela investigação que certamente tem feito, e seguramente que o tem feito, ao longo destes anos, revelam com toda a notoriedade que é muito importante, independentemente da área que cada um tenha na sua vida, que é possível mudar, e a vontade imensa ainda foi superada, mais superada ainda, com esta presença. Portanto, eu agradeço ao Wallace Lima a sua disponibilidade pessoal para estar aqui connosco, comigo em particular, no sentido em que estive presente também, e assim fiz também, portanto foi também de encontro à minha própria vontade, mas dou os meus parabéns e apelo a todos que realmente possam estar com o Wallace Lima, porque é uma pessoa que nos orienta, e com o conhecimento que tem, com suas palavras, com seus vídeos, com seus livros, com suas meditações fantásticas, que inspiram verdadeiramente, e que darão certamente outro trilho à minha vida. Por tudo isto, eu agradeço, e bem-ha, Wallace Lima. Obrigada.